Se você não acredita em revelação, pode passar esse vídeo. Como eu já contei pra vocês, o pai da minha filha me traiu, eu tava com 7 meses de gestação quando ele me traiu com uma mulher que já era amante dele, desde o outro casamento dele. Eu já contei isso pra vocês, né? Aí, ele veio no Rio, a gente se separou porque eu descobri a traição e tal, ele voltou pra São Paulo e foi morar com ela na casa que ele tirou de mim e da minha filha pra morar com ela. Eu tava com 7 meses, eu saí de manhã pra fora pra tomar um sol na minha barriga e aquela mulher me ligava à noite e dia me infernizando, ela queria me enlouquecer, ela queria que eu me matasse, ela queria que a minha neném morresse na minha barriga, ela fazia de tudo pra me deixar louca, ela me ligava de vários números, diversas horas, podia ser qualquer hora que a mulher me infernizava. Um dia ela me ligou, eu tava tomando banho de sol, ela falou exatamente assim comigo, é, você descobriu o sexo do seu neném, do seu neném, né? E ela vai se chamar Natiele, né? Eu falei assim, vai sim, em nome de Jesus, em nome da minha filha vai ser Natiele, porque foi o pai dela que escolheu. Ela virou pra mim na ligação e falou, isso é se a Natiele chegar a nascer. Ali ela desejou todo o mal que a minha filha morresse na minha barriga. E aquilo ficou assim, me destruindo, porque eu já estava com depressão, eu já estava muito deprimida. Só que uma coisa veio no meu coração assim, vai na igreja hoje, vai na igreja, porque gente, eu não sou cristã, eu vou sempre falar de Deus na minha vida e eu acredito que pra você ter uma ligação com Deus, pra você ter um particular com Deus, você não precisa estar todo dia dentro de igreja, pegando compromisso a qual você não vai honrar. Você precisa, você ter o seu momento com Deus, ter o seu particular, você precisa ter uma ligação com Deus. Eu não sou cristã e sempre vou falar que Deus é tudo na minha vida. Aí eu fui na igreja, cheguei lá no culto, o culto vai, eu com barrigão, nada do culto acabar, nada do culto acabar. Eu estava na cidade de Guapimirim. Nisso, o pastor pregador, né, terminou a pregação, e ali ele foi orar pra terminar o culto. Só que ele falou assim, Igreja, o Senhor mandou entregar uma revelação aqui, e se eu não entregar essa revelação, eu não consigo chegar em Nova Iguaçu com vida. Aí ele falou assim, essa revelação é pra você, mulher, levanta. Eu olhei assim pro lado, só eu que estava sentada, porque eu estava com a barriga muito grande, a igreja já estava de pé. Ele falou assim, exatamente, você levanta, que essa você tem que receber de pé. Eu fui e me levantei. Aquele homem falou assim, Olha, mulher, Deus mandou falar com você. É a coisa mais linda da minha vida. Deus mandou falar com você que a batalha entre o anjo da morte e o anjo de Deus está muito, mas muito grande sobre a vida dessa criança que está dentro do seu ventre. Mas Deus mandou te falar também que quando você chegar lá naquele hospital, em volta daquela maca, tem dois anjos acampados já te esperando. E ali o tempo foi passando, foi passando, eu comprei até meus nove meses e fui pro hospital ganhar minha filha. Comecei a passar mal da minha filha na segunda-feira, à noite. Fui pro hospital da cidade de Guapimirim, um médico me aplicou, a de Pirona. A minha filha parou de mexer. A minha filha não me dava contração mais, eu não sentia nada. Minha barriga só ficava dura e minha filha parada na minha barriga. Nisso eu vim pra cachoeira de macacu. Quando o médico de plantão entrou, de manhã falou assim, traz essa moça pro quarto. Eu fui e ele não entendo porque que essa neném tá pra nascer e não nasce. Me chamou de novo, meio-dia e nada. Me chamou três horas da tarde e nada. Quando ele me chamou, cinco horas da tarde e de novo na sala, o sangue já tava saindo preto. Ele falou com a doutora, já descobriu o que aconteceu. Esse neném tá seco dentro da barriga. Prepara a sala e leva ela imediatamente pra sala de cirurgia. Essa criança tá sem líquido. E eu quero dizer pra vocês que a minha filha nasceu perfeita. Apesar de tudo que eu passei naquele hospital, naquela correria, naquele... Minha filha saiu dali e já foi respirar num aparelho. Mas pela honra e pela glória de Deus, que a minha pouca fé, mesmo não sendo cristã, a minha filha já completou nove anos, vai completar dez anos, porque Deus é fiel na minha vida. E quanto mais as pessoas tentarem me derrubar, Deus é fiel a mim e a minha família. E a sua também. Basta você crer. Música Música Obrigado.